O prefeito Iris Rezende foi o centro de várias perguntas feitas pelos vereadores de Goiânia. Um relatório com as despesas foi apresentado no plenário. A despesa cresceu de 1,1 para 1,2 mil para 1,3 mil. Segundo o relatório apresentado pelo prefeito, que é referente aos quatro primeiros meses deste ano, houve um crescimento na receita de 7,57%, mas também teve uma alta nas despesas. Subiu aí para 10,74% se comparado ao ano passado. Essa despesa que se observou nessa exposição foram pagamentos que nós não tínhamos como fugir deles, não tínhamos débitos anteriores que aumentou aparentemente a despesa, mas nós temos cortado gastos dia a dia, hora a hora. O prefeito apresentou recentemente um projeto que enxugaria a Previdência Social, mas o projeto foi arquivado pelos vereadores. Arquivado inclusive com o meu voto na CCJ contra isso, porque nós não podemos jogar a má gestão ao longo dos anos no lombo do servidor público, aumentando aí a contribuição e outras situações de uma Previdência quebrada e outra coisa. O que tem que se fazer é cortar a própria carne. A Prefeitura de 65 milhões hoje já está em quase 400 milhões. E é preciso resolver rapidamente, sob pena, de daqui a pouco tempo a Prefeitura não ter, com tudo que arrecada, condições de pagar essa dívida, que o servidor é o que tem menos culpa nisso. O servidor teve descontado o seu vencimento e não houve repasse ao Instituto. São gastos cerca de 35 milhões de reais com a Previdência todo mês. O presidente do Instituto de Previdência Social lamento o arquivamento. O projeto previa primeiramente pagar essa dívida histórica da Prefeitura para com a Previdência sanar esse déficit para diminuir esse aporte mensal que a Prefeitura faz de 35 milhões de reais. 35 milhões de reais que poderia estar sendo investido em saúde, educação e infraestrutura. O prefeito diz que vai tentar um novo diálogo com os vereadores. Estou na expectativa de que a Câmara volte a apreciar esse projeto, porque, com a sua aprovação, não haverá prejuízo para o IPSM, que vai receber o débito de milhões da Prefeitura, através de áreas valiosas que a municipalidade tem. Então, o IPSM não terá prejuízo, apenas vai acrescentar uma participação de mais 4% por parte dos servidores para o Instituto. E aí E aí